Estamos aí chegando mais uma vez para falar de vários assuntos, desde estudo, rock, religião, é de sexo. Vamos abrir o jogo para todos. Vamos começar de um tema mais corriqueiro do rock. Eu gosto de heavy metal. Às vezes tem bandas de metal que mexem com temas mais pesados de se lidar. Por exemplo, o punk. O punk em si, ele mexe com uma linha mais viril, mas o que é que você é ser punk? Ser punk é ser natural. Vim ao mundo como que ele é. Se o mundo é pouco, vamos ser pouco. Se o mundo é limpo, vamos ser mais sujos. Bom, bandas que pregam, que foi muito boa na linha punk, foi o Sex Pist, Ramon e The Crash. Minha trindade, né? Cada um tem sua trindade. Dead Cannon, Dead Cannon é desse. Dead Cannon é desse. Também é muito boa. The Crash também. The Crash tinha uma linha mais que mexia com... Pela influência do Bob Marley, que eu acho, eles colocaram um pouco de reggae. O The Crash foi um pouco percussor, mas pode-se dizer que eles e o The Police foi quase junto com o percussor do Scar. O reggae. O reggae com o rock. Vamos sair um pouco do punk. É o Sublime, pra mim aqui ó, foi a maior banda assim de rock que pregou o Scar. E eles foram uma banda de rock, mas com o pé no Scar. Tinha muitas influências do reggae, do Bob Marley, do reggae. E o som dele é muito bom, muito. Eu lembro do Rips, pra mim é a que mais define o Scar. Aquele rapidez. Aquele toque de humor. É... Sátil. É isso aí, amigos. Fico por aqui... A mão.